Mentira, mano, que saudade, porque tem muito via, muca, viado, mano, sim. Então aqui, direto de Paulo Afon... Acredito que eu vou ver a vergonha alheia, porra! E agora aqui do meu lado direito, ele... Caiu a live? Não, não cai não, aqui dá nada não, pai. Está em casa, pai, está em casa. Formosos, os rapazes. Vamos lá. Não, 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 daquele jeitinho antigo que a gente fazia. Meninas, que nota vocês dão para esse esbelto rapaz maravilhoso, já com a blusa da Califórnia DTG 2000, velho. O maluco já chegou como? Com a língua do lado, irmão. Nota 10, né, mano? Porra, zero é caô, mano. Que isso, mano? Não, calma aí, meninas. Ô, não, calma. Mano. Mano, já voltou um aqui. Esse aqui que está a ponta. Esse aqui não dá nem para ver o rosto dele direito, mano. Porra! Mas vamos dar a nota geral, que não vai ser foda. Gordinho. Mano, a galera gosta dos gordinhos, mano. E aqui do meu lado esquerdo, elas exuberantes, maravilindas. As meninas. Vamos dar um close. Isso aí é aquele boneco do LOL, a Ari. A Ri. Incrível, né, gente? O que foi? Eu estudo no mesmo colégio que ele. Eu vou ver ele todos os dias. Eu não quero. Eu não faço questão. Aí, fodeu. Nossa, começou bem. Porra, mas aí, caralho, não era para... Tá ligado? Não era para fazer a boa, mano? Pô, era para fazer a boa, meu irmão. Não estou entendendo o que que rolou. Caralho, não era para fazer a boa? Caralho, já deu um tapão assim já de revés de game. Bem à noite. Posso chamar alguém? Ela pode escolher alguém? Eu vou mudar porque eles vão se ver sempre. Ela está chateada. Esse estuda na mesma escola? Sim, ele vai me formar. Mas... Mas caralho! Ué! De novo! Você estuda na mesma escola que ela? Sim. Que escola que era? CETEP. Venha para o CETEC. Vou ser técnica em automação com CREA. Eu também. Tem alguém que não estuda no CETEP aí? Eu estou saindo fora. Você não estuda no CETEP, né? Não. Ufa! Como é seu nome? Roberto. Como é seu nome? Maria. Roberto, você sabe qual é o cosplay da Maria? Não. Mano, vocês sabem qual é o cosplay da Maria, né, chat? Porra. Eu também estudo. Quem estuda no CETEP? Provavelmente vai dar um fora. Eu vim para cá só mó aleatório, velho. Vim para cá só para te ver. Ah, que fofo, cara. É amor demais. Que lindo, cara! Ó, você pode não conhecer o cosplay dela. Mas o que você achou da moça? Bonita. O pessoal do seu colégio é mais animado, né? É, mais ou menos. Olhando para os olhos da moça, passe a sua cantada. Gata, eu tenho o Tigo e o Migo. Nossa, ele não vai mandar essa, mano. Meu irmão, meu irmão. O Tigo é seu, fica comigo? Não, eu fico comigo, como é que é? Fico contigo e você fica comigo. Nossa, mano. 2012, eu saí. Vai tomar no seu... Eu sou o monte de filha da... Ai, caramba. Calma, calma, calma. Você acha... Mano, essa foi... Esse cara merece um selinho? Você estiver apaixonado, velho. O que foi, velho? O que foi? Eu conheço ele, vai ser bacilo. Que bosta. Não é melhor um conhecido do que um desconhecido? É! Você já conhece... Olha, ele foi fazer um cantadas em Fadonhas numa cidade de 500 habitantes, velho. Não tem como. Eu não sei onde é isso aí, tá ligado? Mas foi uma cidade de 500 habitantes, velho. Porque sem condição, irmão. Como que pode, velho? Ai, é foda. É, sim, não é? Hum... Vocês querem saber o que eles estavam falando? Eu também. Porra! O que é que estavam falando? Ele conhece algum ex-namorado seu, alguma coisa? Sim, exatamente. Puta que pariu, talarico. Talarico, talarico, talarico. Certeza. Porra, aí é foda. É? Talarico, talarico! Em primeiro lugar, nem vi o garoto direito. Só foi em uma vez, porque foi no site do rolê. O talarico vai mudar o mundo. Como é o nome dela? Ah, tá conhecendo legal. Só foi em um rolê. Como é o nome dele? Não sei, sei lá. Então, olá, olá, olá. Como é seu nome? Pedro. Costela. E o seu? Ana Júlia. Pedro, essa é a Ana Júlia. Ah, tá valendo, né, mano? Tá valendo ou não tá valendo, chatzão? Pelo amor de Deus, tá valendo ou não tá valendo? Porra, aí é foda, né, velho? Você sai uma vez e não lembra. Trato feito. Ana Júlia, esse é o Pedro. Você nem lembrava o nome, porque você estava com outra pessoa na época. O que você achou da Ana Júlia, Pedro? Com todo respeito, mas linda de bonita e gostosa de cremosa. Tá preparado? Vocês já ouviram isso? Linda de bonito e gostosa de cremosa? Ela mandou assim, ó. Ela fez, ó. todo respeito linda de bonita, gostosa de cremosa mano, não vou dizer que torna só quero cagar fala tudo o que você queria ter dito naquela noite que infelizmente você não pôde dizer e agora você tá tendo a chance a doença, a doença rosas são vermelhas violetas são azuis eu te olho desse jeito, sua boca me seduz viva, viva, viva você acha que foi fofa essa cantada foi felicidade você acha que essa cantada merece um selinho um abraço cara, eu sou um merda, meu irmão dá um abraço nele, então vem cá aí é brincadeira, né, mano isso tudo, irmão o cara fez como é seu nome? Gustavo e o seu? Clara Gustavão, o que você achou da clarinha? é uma menina muito bonita e esbelte e o quê? ela é o quê? é esbelte, cara? uma menina muito bonita e esbelte Gustavo, você é bebê? não, mas assim calma aí, calma aí não, mas assim foi só um beijo faz dois anos é a última vez que eu beijei faz muito tempo faz muito tempo faz uns 40 anos e foi seu primeiro beijo meu primeiro selinho você tá preparado, irmão? calma aí, calma aí, calma aí o cara tá considerando CBV selinho porque CBV é beijão, não é isso? é um beijão mesmo, né, véi? mano, caralho, meu irmão que tô fica calma, faz assim, ó joga as mãos, vai todo mundo pra dar força com ele, vai só precisam levantar suas mãos para o céu e reuniremos forças é, está chegando tá sentindo melhor? tá vendo como funciona? é, realmente olhando agora pros olhos da moça passa só a cantar eu acho que eu preciso estar me alo... meu Deus, mano calma aí, por favor calma, velho eu preciso pensar raciocinar a cantada então, olhando nos olhos da moça passa só a cantar AD, passou AD segurei 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 tamo ouvindo? tamo ouvindo ou não tamo ouvindo? segurei, segurei ou não segurei? olha, esse AD aí é meme, né, véi? oi? de boa? acabou? digita eu dei o cu tô brincando a não ser que você queira digitar mesmo quantos subs a gente tá, chat? quantos subs, mano? será que não vai rolar, mano? bora, eu confio, caralho foi AD eu preciso estudar mitologia pois eu não sabia a existência de um AD eu não sei mano, teve gente que digitou, véi agora eu não sei se foi mesmo digitar eu dei o cu mesmo, véi tá de boa deixa eu voltar eu preciso estudar mitologia pois eu não sabia a existência de um AD eu tão bonita quanto você essa também já é meio passada, não? o que que você achou da cantada? boa demais não foi nem mais ou menos nem boa gostou, gostou, gostou boa demais acho que eu gosto é hoje, clã você acha que essa cantada do Gustavão merece um selinho? merece, vai tá vendo aí, chat? você que tá em casa quem é BV aí que tá em casa aí, mano? quem nunca beijou, mano? tá vendo aí, mano? Gustavão, ó desenrolou chegou e falou parece que eu tô no Olimpio eu nunca vi uma deusa tão bela sei lá o que ele falou foi uma piada foi uma cantada assim, véi o homem sem barriga é o homem sem história isso é verdade gostei o maluco tem que ir o amor aconteça bate o coração, cachorro bate o coração e aí? emoção, né? o que que tá acontecendo aí, cara? é muito nervoso assim, sabe? o cara fica enchendo é só encostar o lábio é só fazer assim, ó ai é só fazer tipo tá ligado? é só mano só preciso fazer um biquinho barulho, tá ligado? assim, ó vai ser tá ligado? não tem mano, não tem erro tá ligado? choque você quer de novo? se ela quiser creio que sim eu nem vou no não gravou ele falou que se você quiser deixa a galera decidir pra mim galera, pode ter replay calma aí, caiu a live? o cara não voltou? caiu não, mano caiu não amanhã vai tá 1080p, mano fiquem tranquilos, velho abram a live e o Gabi ensinando a beijar não, calma aí eu só tô gesticulando a parada você ouviu, né? é, eu escutei então bora mano, ele nem tentou fazer o de língua, mano ele nem tentou, chat ele nem tentou o de língua, irmão não, a IF pra caralho ele nem tentou o de língua, velho negoju, mano quem é negoju? alguém que é um... eu não sei quem é negoju, velho não manjo famoso negoju exatamente, sou eu mesmo negoju? quem é negoju? mano, eu tô muito desinformado da... negoju não pode falar? é, é, é live? não, pode sim, mano tá louco, claro que pode tá famosa, hein? mas por que negoju? rapaz, nem eu mesmo sei como que é seu nome? Lucas não seria então Negulu? talvez é verdade quem que sabe por que é negoju aí? pode falar assim, caralho quem sabe, vamos ver é meu pai, não tem conta das coisas não, de bobo hoje tem DNA é seu filho mesmo? nego essa afirmação vai fazer DNA? não você não falou isso quando pegou a minha mãe o que é isso, meu filho? calma você é o pai do pai você é o pai você é o pai como que é seu nome? Yali negoju tá preparado? tô preparado tem uma cantada boa aí, negoju? talvez se agradar ela olhando para os olhos da Yali só não pode falar a palavra com M beleza passa a sua cantada gata me chama de nasa só meu foguete que eu levo para as alturas o maluco mandou mandou, 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 mandou foi boa, foi boa foi boa, essa aí foi boa você achou a cantada do negoju ó, a cantada foi excelente você agradaria qualquer menina mas eu infelizmente gosto da mesma fruta que você então não dá um abraço um abraço merece um abraço merece triste você então vai ajudar a gente a escolher uma mulher para o negoju você quer? vem, achamos vem eu escolhi essa daqui porque ela é muito linda é um elogio de uma princesa deusa, zero defeitos e combina demais agora vai como que é seu nome? Zara negoju olhando para os olhos da Zara passa a sua cantada gata, você na Jardim Infinita mas cadê você sempre comigo? porque na minha mãe você é minha realidade e na minha realidade você é minha alma gêmea eu não entendi a porra da cantada o que que foi? não entendi nem eu nem eu nem eu mesmo que você não tenha entendido nada eu acho que essa cantada merece um bom muito sucesso para ti obrigado meu lindo tamo junto muito obrigado pelos beats pelos sugestões como é seu nome? Wendell como é seu nome? Tawani Tawani você curte Naruto? a camisa do cara não, a camisa não o cara com a bandana o estilo já como só faltou tá comendo aquele como é que é o nome daquele bagulho que o cara come? Lamen? Lamen? é Lamen? como é que é o nome da parada, véi? que come? eu não gosto eu odeio os opostos se atraem olhando os olhos da moça passa a sua cantada gata acha que eu estou sonhando porque é a sua beleza pensando bem vamos ver segunda tentativa gata miojo com água é isso miojo com água é miojo com água foda-se é isso mesmo miojo com água irmão eu estou sonhando porque você é linda demais para ser real Tabata Tawani o que você achou Gabriel como você está para mais pelas conquistas obrigado chatzão quantos subzão a gente está é ficuzinho? não meu cu é só se bater 10 mil sub fraca você acha que merece um selinho pelo esforço um abraço um abraço para um rapaz um abraço você ainda quer escolher? quero eu estou curioso quem você ia escolher? seu ex está ali? é quem é seu ex? aquele que estava sendo cadê? você ex dela? é mais ou menos você namorava ele? não, não namorava eu era enrolada você tinha um rolo com ele? ele me iludia o tempo inteiro olha a cara de sonso dele não sei de nada está virando casos de família no Cantadas em Paduares você pode ficar com todas menos com a minha mãe? explica melhor esse relacionamento era um relacionamento complicado você iludia ela, cara? não vou te matar, cara João, você está preparado para ter mano, você está ligado o que é isso, né? você está ligado, né, mano? que é basicamente o cara ficava enrolando só ficava sabe aquele aquele famoso tipo assim sabe quando é que é, né? final de semana sair, a gente vai dar aquela galada e tal fico de boa estou solteiro estou tranquilo é tipo isso, mano é o famoso assim mano quando eu quiser está ali está ligado? e aí a mina toda iludida tipo apaixonada né? porque isso acontece real tipo iludida apaixonada tipo querendo um namoro ir para frente e o cara só tipo assim nada eu estou de boa é só de boa e aí a mina acordou falou assim agora eu também não quero mais está ligado? está certo tentar reatar os nós deste relacionamento sim se o homem não for bovino ele nunca vai namorar cara está na sua mão é galada que eu falo é é transada, né, mano? é galada é um maior termo de velho, né, velho? galada quem fala galada, irmão? galada, tá ligado? como é que é essa porra, mano? puta termo merda que eu usei, né, mano? eu pareço um idoso mesmo peço perdão pelo meu desatualizamento de minhas definições de internet aí, velho tô velho, mano tô idoso você é o quê? eu o quê? eu, caralho o que você vai falar você, você você é o quê, porra? passa a sua cantada gata deixa o seu amor das suas sete vidas gato, gato, gato olha, por incrível que pareça foi ruim essa cantada mas foi eu nunca tinha ouvido ninguém falar essa aí, velho você falou que você faz o melhor? sim quer passar a cantada nele? quero então vá gato, você é capitalista? não porque eu queria a propriedade privada do seu coração gato você é capitalista? porque eu queria propriedade privada do seu coração 3 meses junto, cachorro tá de volta melhor plataforma parabéns pelo sucesso tamo junto propriedade privada mano, foi horrível tá bom tem que ser um pouquinho de QI? tem metade do chat não entendeu? possivelmente você acha que essa cantada dela merece um selinho? merece você sabe o que que eles né? você sabe que depois eles vão tomar um sorvete juntos eu tô morrendo de saudade de você então vaga beber vaga beber é o selinho de Fortaleza né? o que que aconteceu aí? como não gravou você tá com a lanterna ligada aí? ah, é só flash? ninguém gravou? mano isso aqui é é calma aí isso aqui foi vídeo antigo ou é novo esses vídeos assim? isso teve um evento de cosplay porque tipo não tem ninguém de máscara caralho você conseguiu gravar aí ou deu problema? deu problema pegou não ai de 2019 é porque eu não tô vendo ninguém de máscara agora mano que pô todo ano dá problema na câmera e tem que repetir e por que que não postou isso antes? por que que não postou isso antes? como é seu nome? ai ele não tá querendo te assumir e tá na cara que é seu pai fala alguma coisa que você queria ter falado pra ele quando você era menor infelizmente ele tava ausente você não teve oportunidade a hora é agora era melhor ter o pai melhor e agora que você descobriu quem é seu verdadeiro pai o que você vai pedir de presente de natal pra ele? pensão? quanto você ganha de pensão por mês? uns 10 mil 10 mil porra porra caralho porra porra caralho 10 mil porra 10 milzinho né porra pensão de 10 mil caralho pode ser é o estudante de medicina o menino? muito bom é o dinheiro né? tá vocês vão se resolver vocês vão se resolver dá um abraço no seu filho dá um abraço no seu filho pai me perdoa essa insegurança ei e é assim a gente olha eu queria entender vocês falaram pra eu ver o último vídeo por que o último vídeo chat?